É um plano que chega para fortalecer a produção brasileira, repito, permitir que continue o projeto de retenção de matrizes que teve início no plano passado, atente aos interesses das cooperativas, dando uma linha de crédito importante para que esse setor invista e possa oferecer ao produtor o dinheiro para que ele coloque dentro da propriedade, além da questão do seguro agrícola, que eu coloco como algo extremamente fundamental. As linhas especial de crédito para os suínos cultores adquirem leitões ao preço de 3,60 quilos e ao quilo e a prorrogação das dívidas de custeio e investimento. Todas as dívidas prorrogadas estão disponíveis 200 milhões com taxas de juros de 5,5% ao ano. O financiamento pode ser acessado por produtores, como eu falei, para a água indústria e para cooperativas. A concessão de subvenção à comercialização de suínos vivos por meio de realização de leilões do prêmio de escoamento da produção ou prêmio equalizador pago ao produtor, ou seja, para a indústria e para o produtor, de 40 centavos por quilo. A quantidade a ser apoiada é de 76 mil toneladas de suínos vivos, o equivalente a 50 mil de carcaça no investimento do governo de 30 milhões. Nós precisamos recuperar áreas degradadas e o projeto ABC é um ponto de partida extremamente importante. Nós temos tido o apoio do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem sido importante na divulgação do ABC. A questão do plano safra, a redução de juros, que é um fator extremamente importante, é uma redução de juros que nos leva praticamente a juros zero. Isso é um apoio muito grande à agricultura, Ana. Então, a agricultura que está sendo feita de forma sustentável, através de projetos como a ABC, através da recuperação de solos, esses trabalhos vão continuar acontecendo em todo o Brasil para mostrar o compromisso do Brasil com o meio ambiente e com a produção. Nós não tínhamos uma legislação como essa desde 1965. Nós discutíamos de forma extremamente dura esse assunto e hoje temos um código que foi que estava aprovado, sim. Não é o código, como eu digo, dos ambientalistas, não é o código dos ruralistas, mas é o código do Brasil. E é uma conquista que chegamos lá. Vencemos, estabelecemos uma série de regramentos que vão permitir que o Brasil tenha o desenvolvimento sustentável que a sua estrutura merece. Nós tínhamos a questão do Paraguai para vencer. Vencemos a questão do Paraguai com uma sensibilidade do Paraguai extremamente importante. O Paraguai mostrou que estava vivendo o problema, permitiu que o Brasil entrasse no problema. Entramos no território Paraguai, olhamos o foco de febre afetosa de dentro para fora e de fora para dentro. Entramos com vacinação, nós separamos a nossa fronteira e conseguimos convencer os órgãos internacionais de que era necessário, Kátia, que nós, se temos a preocupação com a febre afetosa na América do Sul, precisamos olhar o Brasil de forma diferente, porque também tem dimensões continentais. Então eu preciso ver a Amazônia de uma forma, o Rio Grande de outra, Minas Gerais de outra. No ar, o programa Bom Dia Ministro.